Ah, Rafa, lá atrás eu acho que tinha XYZ que pode ter influenciado, ou a gente não sei, então, talvez eu encontre alguma coisa aí no meio pra gente usar como artifício bom, né, pra gente e ruim, no caso pra situação. Deixa eu só tirar o negócio aqui, que senão vai dar microfone né, pronto beleza, vamos lá conta pra mim aí é o Caio e Manu abre, Caio aí, não sei como vocês vão fazer abre aí o jogo pra mim pra eu entender exatamente o que tá rolando tá, a Sam vamos tentar desde o começo, mas da história de como ela chegou aqui a gente comprou ela no final do ano mas a gente acabou pegando ela em janeiro porque a gente foi aqui a viajar e ela não queria que ela ficasse sozinha ia acabar de chegar em casa, enfim e aí e aí como é que tem uma cachorra que nem invadia e aí a gente teve todo o problema no negócio da vacina dela não poder sair de casa pra passear então a questão do gasto de energia foi bem difícil assim, no começo pra gente porque ela era um bebê então ela tinha quase três meses né, quando a gente quando ela chegou em casa é acho que é dava dois meses e vinte dias e aí enfim a gente tem uma cachorra aparecendo e aí a gente até se revezou bastante no começo talvez desse tenha sido o erro pra ficar com ela assim pra tentar tipo gastar a energia dela de um jeito que de um jeito que a gente também não ficasse louco e ela não ficasse sempre o tempo sozinha que eu acho que no começo eu tinha muito um negócio tipo ah, não dá pra deixar ela vinte e quatro anos sozinha porque eu comprei um cachorro se eu comprei um cachorro eu preciso da atenção pra ele se eu não quisesse comprar um cachorro não precisaria dele por aqui enfim e a gente até se avisava o Caio tava trabalhando já de casa mas conseguia sair ela tinha uns momentos sozinha mas não é sozinha ainda o problema foi que quando ela tava com quase cinco meses começou a quarentena e desde então a gente tava trabalhando de casa e desde então ela tem ficado muito com a gente agora a senhora tá com onze meses já muito é cem por cento do tempo é, muito é cem por cento do tempo assim acho que uma parte boa da quarentena é que a gente passou quase cinco meses da quarentena numa chacra então ela tinha a gente mas ela tinha jardim ela não tinha outros cachorros que talvez tenha sido um problema pra ela de gasto de energia porque chegou uma hora que ela cansava de brincar sozinha ela queria que a gente brincasse com ela desse atenção a gente dava mas parecia que nunca era suficiente assim é e aí agora a gente tá voltando pra São Paulo aos poucos com ela e a gente tá tentando fazer algumas coisas pra ela ficar mais independente acho que a primeira coisa que a gente fez foi quando a gente teve que castrar ela por conta da quarentena a gente demorou pra castrar a ideia era castrar com seis meses enfim não rolou aí ela entrou no CIO a gente castrou ela com dez meses eu acho quase dez é e aí a gente quando a gente castrou a gente deixou lá com a dona Márcia enfim ela ficou dez dias lá que foi uma das coisas que a gente falou ah meu vamos tentar ver se melhora porque ela fica longe da gente ela vai ficar um pouco mais independente de fato ela voltou um pouco mais independente assim não virou um grude igual ela era mas aos poucos já tá voltando o grude mas ainda requisitando muita gente se um saía ela já dava um chorinho o outro ignorava ela acalmava mas ficar sozinha mesmo é um problema sozinha sozinha no apartamento acho que algumas coisas que a gente faz que ela fica sozinha que aí é essa dúvida se é o hiperapego ou não é é sei lá dormir dormir e ela não dorme com a gente no quarto a gente entra no quarto ela fica na sala ela tá liberada na casa na grande maioria dos espaços da casa mas tipo ela fica tranquila e aí quando ela acorda ela começa a raspar a porta e tal e aí pode ser um problema se ela tá com muita energia porque ela não volta a dormir aí você sai do quarto tem sei lá uma almofada ou tem pedra do vaso enfim ela traz todos os presentes pra fora do quarto que você possa imaginar tá e aí é mais ou menos isso né tipo aí agora o que a gente tá tentando fazer aqui em São Paulo é voltar a vida aos poucos então ela tá a gente tá tentando gastar a energia dela tipo de passear que também foi um problema que tá sendo um problema porque ela ficou quando ela tava começando a aprender a andar na guia na coleira a gente ficou fechada em casa numa chácara ela nunca mais viu uma coleira que foi um erro nosso e aí agora a gente tá tentando reintroduzir então o passeio também às vezes é muito difícil mas aqui na rua de casa tem uma pracinha pra cachorros e aí a gente sempre leva ela pra brincar e tal ela ama outros cachorros isso apesar dela não ter tido contato com outros cachorros não foi um problema pra gente na quarentena porque ela continua adorando sem problema nenhum é quando tem outros cachorros eu acho que acontece até o contrário ela se desapega da gente mesmo é então é a gente leva ela na pracinha é quase impossível pegar ela de volta precisa ficar correndo atrás dela aqui no outro tá bom vamos por partes primeira parte quando você me fala Rafa a gente fazia um revezamento pra talvez ela não ficar tanto tempo sozinha talvez esse é o primeiro começo que a gente é ela não teve uma das coisas que eu acho que é muito importante pra todos os cães não só pros cães acho que pra todos os indivíduos é saber se virar sozinha então ela não teve isso a todo momento ela tinha alguém por mais que não estivesse interagindo mas é alguém então a gente vai sair vai lá ah peraí não vai lá você que eu vou ficar aqui causa pra causa ela não no começo geral acontece isso porque a gente fica ah filhote e aí são duas coisas que acontece isso medo de destruir alguma coisa a gente não vê medo de fazer xixi cocô no lugar errado a gente não vê né e a outra parada é o apego normal da gente da necessidade humana né de contato social e o cachorro também tem diferente do gato o gato não tem tanto essa necessidade de contato social o cachorro já tem muito né ele gosta desse contato social só que aí a gente acaba fazendo muito e esquece da outra parte porque cara depois ela vai ter que se virar então uma das coisas que é legal de vocês que vocês falaram ó na hora que entra pro quarto entra pro quarto e acabou então isso é uma coisa que tá definida pra ela só que nesse momento já tá fácil ela já sabe resolver esse problema esse problema já tá resolvido já foi criado um condicionamento uma das coisas mais importantes que vocês vão fazer é recriar vários condicionamentos é ontem não sei se você viu postei nos meus stories uma dica bem legal do do Dalton da Pet Games o dono da Pet Games né sobre sobre stress então só pra gente só pra eu entrar no negócio o stress ele ajuda no processo de ensino mas aí você vai pensar pô mas é que a gente fica só pensando no stress no stress existe o lado bom e o lado ruim do stress tá não vou entrar tanto nesse negócio mas só pra gente entender então a gente vai precisar em alguns momentos rolar algum tipo fazer alguma coisa que seja estressante pra ela tá que é o stress bom e tem o stress ruim e o stress bom é algo que vai fazer com que ela pense com que ela reflita com que ela busque situações de melhora tá só que a gente não pode deixar isso passar do ponto porque aí ele entra no stress ruim tá então eu não gosto de trabalhar com imersão com mergulho com flow que é tipo assim cara deixa ela sozinha e deixa ela se virar foda-se eu não gosto de fazer isso eu acho que isso é péssimo tá o cachorro entra no que aí a gente chama de desestresse que aquele stress é o pior de todos ele vinha numa linha normal que tava sempre com alguém daqui a pouco você faz assim acabou aí ele fala não não dá é muito difícil tá então algumas coisas que pro caso de vocês é muito é é é muito importante uma previsibilidade vocês têm que começar a colocar coisas que são previsíveis pra ela tá então o processo que a gente vai montar é um processo que vai demorar não é de uma hora pra outra que ela vai ficar sozinha então vocês precisam primeiro primeira coisa entender isso não vai ser de uma hora pra outra montem um esquema inicial o qual ela entenda que ela terá reforços e não necessariamente que esses reforços vão acontecer somente quando vocês saem uma coisa que as pessoas ficam sempre presas eu vou deixar o meu cachorro com sei lá com um cong congelado manja o cong né manja vou deixar o meu cachorro com o cong congelado aqui na hora que eu sair o que esse cachorro começa a entender toda vez que ela sai tem esse cong logo esse cong não é legal porque né a previsibilidade do cão ela vai sair então esse cong não é bom sim o processo de ser previsível é dar o cong enquanto vocês estão em casa tá porque aí você vai tirando ela de você você vai conectando ela a outras coisas uma das coisas que eu gosto de fazer bastante vocês já perceberam assistindo o Manual do Cão Ideal é trabalhar muito com target e place o que é o target e place é deixar o cachorro numa zona de conforto a dona Marcia indica bastante a caixa tá dá pra usar a caixa também pra fazer esse processo né vai ser um place vai ser um target vai ser então você indica o cachorro e faz aquele estímulo recompensador dentro daquele ambiente dentro daquele da caixa a gente chama de ambiente tá se fosse só um um cochonetezinho aí não posso falar ambiente mas falaria daquele local então é uma das coisas que eu chamo de zona de conforto zona quente o cachorro ganha estando ali em cima e aí você vai gerando o condicionamento dele sempre estar ali em cima o começo do processo de vocês é gerar esse primeiro condicionamento esse reforço em cima lá com o tempo vocês começam a sair do ambiente e não de casa tá e aí você vai falar tá beleza Rafa eu saí ela veio atrás se você saiu ela veio atrás ela ainda tá ligada em você volta um passo pra trás e continua o treino Rafa beleza saí ela ficou ok passou 5 minutos passou 2 minutos passou sei lá depende do cachorro você vai cada cachorro vai dar o seu time você volta não deixa essa recompensa ser muito forte ela tem que ser uma recompensa ok tipo muito bom ou um simples passada de carinho ou qualquer coisa do tipo não uma recompensa parabéns garota ficou sozinha botei pão blá 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 isso levanta o drive do cachorro o cachorro fala ah então beleza aí ele já necessita tudo de novo o ideal é que tipo assim você olha muito bom aí o cachorro tá foda-se você prefiro aqui continua fazendo o que ele tá fazendo tá eu falei do Kong mas pode ser outro brinquedo pode ser outra coisa pode ser sei lá Rafa lá curte sei lá orelha do boi tem um monte de outras coisas que a gente pode tirar o cachorro tirar da cabeça do cachorro a gente e botar ele em outra coisa tá mas eu gosto particularmente de fazer isso em cima de algo porque aí a gente gera associação com o negócio e com a comida com a brincadeira tá com o que for usem bastante de enriquecimento ambiental tá como tem lá nas aulas então tanto o enriquecimento ambiental alimentar quanto os outros tá físico e o sensorial também acho que ele gosta muito ficou no sítio mas acho que ele perde muito tempo lá na dona Márcia já viu que tem umas castanhas assim secas uma pinha tem né é pinha isso não é castanha desculpa é pinha a Scully ama aquela porra é ela adora também eu sempre quando eu vou na dona Márcia eu venho com o saco cheio daquilo e a Scully ama aquilo e ela perde um baita tempo brincando com esse negócio é uma opção e é um enriquecimento ambiental não alimentar porque sempre que a gente vai pensar em enriquecimento ambiental sempre vem na nossa cabeça comida 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 é sempre comida né vamos pensar em coisas diferentes a comida vai ajudar bastante mas existem outras formas da gente trabalhar que não necessariamente precisa ser com a comida então trabalha bastante com essa parada com essa com as outras com as outras coisas que a gente sabe o sensorial o físico o cognitivo é muito importante que aí vai ajudar vocês a o cachorro entender opa se eu ficar sozinho tudo bem se eu ficar sozinho é ótimo se eu ficar sozinho é bom e aí vocês começam a fazer essas saídas aos poucos primeiro saídas de ambiente então marquem o local dentro da casa de vocês reforcem o comportamento em cima do ambiente em cima do do target da caixa sei lá o que vocês vão usar tá marquem reforcem evolução sai retorna evolução depois sai fica mais tempo retorna troca de cômodo fica mais tá eu não quero provavelmente se eu perguntar pra vocês ela é um cachorro de saia tipo você vai no banheiro ela quer entrar junto então precisa tirar isso precisa tirar talvez esse aí o processo do banheiro talvez seja o primeiro passo você conseguir ir no banheiro sem ela se você conseguir tipo assim eu vou óbvio a gente consegue ela vai atrás ela tem que ir atrás mas tipo assim você ir no banheiro e ela ficar no ambiente onde ela tá sem que ela vá atrás de você tá isso vai vai começar a te mostrar e a te dar outras opções de reforços então vamos supor naturalmente você vai conseguir ir na cozinha voltar e você vai falar nossa ela nem foi atrás de mim óbvio